O mar, que marcha a montanha verde, Paralizou no mar, que marcha a riçosa o prado, que marcha a lorte é o mar. Que marcha a riçosa o prado, que marcha a lorte é o mar. Descansou no seu trabalho, Pois o facto domingueiro trouxe a rua a sua marcha, é assim que vive a camaxa, o dia do padroeiro. Camaxa dança o bailinho, como ninguém na Madeira. Camaxa dança o bailinho, como ninguém na Madeira. É o jeito que vem do berço, nesta gente camaxeira. É o jeito que vem do berço, nesta gente camaxeira. Descansou no seu trabalho, Pois o facto domingueiro, Trouxe-se à rua a sua marcha, é assim que vive a camaxa, O dia do padroeiro. Camaxa é vir, é desporto, Em belas tardes de sol, Camaxa é vir, é desporto, Em belas tardes de sol, Camaxa que em Portugal, Foi berço do futebol. Camaxa que em Portugal, Foi berço do futebol. Descansou no seu trabalho, Pôs o facto domingueiro, Trouxe-se à rua a sua marcha, É assim que vive a camaxa, O dia do padroeiro. Isto foi feito para o dia de São Lourenço, Faz março de São Lourenço. Este dito está no pensamento de Vietar. Doutor Alves, não está bem, é? Não, não, não pensam no pensamento da Camaxa. Vietar lá. Agora é que só, Mas podes altear, Pensei que, Sol, Sol para ver. É só. Sol para ver. O que é isso?